Bom dia gente, são 6 horas da manhã, eu já acordei, olha só mostrar pra vocês, tá escuro ainda. Agora são 6 e 20 da manhã, acordei cedinho, me arrumei aqui rápido pra ir pra parada de ônibus, eu moro em Sobradinho. A TV Brasília fica no CIG, no setor de indústrias gráficas, são mais ou menos 22 quilômetros daqui até lá. Mas como eu dependo de transporte público, tenho que acordar mais cedo, tenho que ir pra parada, porque a gente sabe que o ônibus demora mesmo, estamos em período de férias, então o coletivo demora muito mais a passar. E não é à toa que Brasília, a capital do país, ficou entre os 10 piores transportes públicos do mundo. Quem depende de transporte público como eu, pena, viu? Ô vida difícil, vambora que a gente tem que trabalhar. Eis que surge o precioso, digamos assim. 20 minutos na parada, meu ônibus chegou. Bom dia. A pesquisa americana coloca Brasília como a número 2 no ranking do pior tempo de espera por um ônibus, 28 minutos. A gente só perde pra Salvador, que fica no topo do pódio e onde a demora é de 33 minutos. São 6h50 da manhã, o meu horário na TV é 7h30, então vamos ver que hora eu chego. Mônica, vendo, né? Não é minha culpa se eu chegar atrasada, por favor, pra costa. Já a média de tempo gasto dentro do busão todos os dias é de 1h36min. A gente fica à frente apenas de Bogotá, na Colômbia, um minuto mais demorada. 1h37min. Agora são 7h40 da manhã. Foram mais ou menos aí 50 minutos de espera, quase 1h dentro do ônibus. Há muito tempo, 10 minutos atrasada aí no trabalho. Sobre o que pesa pra geral, né? O dinheiro. Nesse quesito, medalha de bronze pra Brasília. Quase 5,8% da renda do brasiliense é pra pagar o busão. Mais do que a gente, só Curitiba e o Rio de Janeiro. Desci aqui na parada da Câmara Legislativa, que fica em frente ali à TV Brasília, e encontrei o Carlos, que diz que tá esperando um tempão o ônibus já, né? O que você acha de pior aqui no transporte público de Brasília? Ah, é a falta de consideração, que é isso que vem com nós, né? Que nós nos perdem, nos perdem e nos vem. Quando vem é lotado. Correndo pra chefe no brigar. Olha só quem contei aqui, nosso repórter Vitor. Bater no ponto atrasado também, porque depende de ônibus, né, Vitor? Contei pra galera. 5 minutos, Jéssica. 5 minutos de atraso hoje. Isso porque você mora na Asa Norte, né? Isso porque eu moro na Asa Norte. Eu pego o W3 e venho até o SIG. Bora trabalhar que os boletos não estão pagos, né? Não. Então bora, tchau, gente.